O que foi destaque na Bolsa de Valores essa semana, turma? Quero trazer para vocês as principais informações, os principais movimentos, as principais ações. O que foi destaque para cima quanto para baixo? Um resumo, payroll, indicadores econômicos, corte na Selic, temporada de balanço e muito mais. O que ficar de olho, o que não ficar de olho, tudo isso você vai acompanhar aqui agora. Em especial, né? Polucão, fiquei fora essa semana, quero trazer tudo agora, o fino do fino para a gente, para a gente ficar aí por dentro de todos os principais movimentos. É isso que o Teia Metas quer propor para vocês todas as sextas-feiras, tá? Quero trazer para vocês um resumo da semana, trazendo os principais destaques e comentando os principais movimentos. Fechado? Vamos para a tela então, que tem bastante coisa para a gente comentar. Em uma semana que o Bovespa fecha de novo, turma, no 0x0, tá? Mas não se engane, muita coisa andou bem, tanto para cima quanto para baixo. Comenta aí, qual foi o ativo da sua carteira que mais andou para cima e o que mais andou para baixo? Manda aí. Ó, vamos lá? Então deixa eu trazer já para vocês os principais pontos dessa semana. Nós tivemos aí temporada de balanço, nós tivemos indicadores econômicos, tá? Trouxe volatilidades, indicadores econômicos? Alguns sim, né? Alguns sim, tá? E também aí, em especial, decisão de juros. O Brasil aqui estava de olho, né? Nossos investidores, né? Aqui no Brasil, lá fora também, todo mundo de olho aí, nas quarta-feiras com aí Copom. E, claro, né? Deixo aqui as fontes, tá? Então peguei as principais informações, Info Money, New Feed, Money Times e também Revista Oeste. Então tudo aqui trazendo aí essas principais informações para vocês. Combinado? Então eu começo, né? Selic, Raul, Banco Central, então, mandou a tesoura na Selic. Então tem até o gráfico para vocês, né? Esse gráfico eu postei no Instagram, tá? No dia ali que nós tivemos o corte na Selic. Então vamos lembrar, o Copom funciona em dois dias, né? Terça e quarta. Agora em agosto foi dia 1º de agosto e dia 2 de agosto, tá? Então no dia 2 de agosto iniciou o ciclo de queda de juros aqui para a nossa economia, tá bom? O mercado estava esperando 0,25, mas eu mostrei para vocês ali dentro da opção de Copom, né? O mercado também estava comprado, né? Dentro das opções de Copom, no 0,50. E de fato, veio 0,50, tá? Então a nossa taxa básica de juros sai do 13,75% ao ano para agora 13,25% ao ano. E por que eu coloquei ali mais, menos, né? 0,5% para 20 de setembro. 20 de setembro é a próxima reunião do Copom e o mercado já está contratado, né? Quando a gente fala que já está contratado é que a gente tem ali um pronunciamento do Banco Central pós a reunião do Copom. Então já falou que vem um corte da mesma magnitude, mas o mercado já começa a especular. E aí? Vem 0,50 ou vem 0,75 para a próxima? Então a gente está de olho para o próximo corte. Esse aqui foi o principal destaque dentro da agenda de indicadores, da agenda política aqui da nossa economia dessa semana. De fato, o início do ciclo de queda de juros começou, tá, turma? Juros ou juros caiu na nossa economia, tá? Então tem essa queda aí de 0,5%. Combinado? E aí? Movimentos hoje dessa sexta-feira. Lucão, frigo hírico sendo destaques aí na Bolsa, né? BRF, em especial BRF e Marfrig, tá? Então traga essa principal notícia para vocês, né? Ações aí da BRF sobem forte após JP Morgan retomar cobertura da ação e também trazer recomendação de compra, tá? Então vamos olhar a BRF, porque nós temos esse belíssimo movimento para as ações da BRF, tá? Para as ações da BRF. Estou colocando aqui o gráfico diário para vocês, ó. Vai aí rompendo uma região de objetivo, né? As ações da BRF não confirma aquele ombro, cabeça-ombro que nós discutimos dias atrás e vai aí praticamente rompendo esse topo anterior. Então BRF vai fazendo o zig-zag ascendente e destravando dessa região de preço. Enquanto a Marfrig também vai ser no destaque de alta para a data de hoje e vai entrando naquele campo que nós destacamos dentro do Visão Semanal, dentro das lives de fechamento que nós estamos fazendo aqui no Tea Metas, tá, turma? Só um detalhe, né? Domingão vai ter Visão Semanal, Lucão? Sim, nós vamos trazer para vocês os principais destaques para a semana. Porém, eu tenho um aniversário aí em Votuporanga. Então eu vou preparar o conteúdo para vocês para a gente ficar atento aí a tudo que é destaque no mercado para a semana que vem, tá? Então se programe aí para Domingão, 8 da noite, você correr aqui para o Tea Metas no YouTube para acompanhar os principais destaques para a semana. Combinado? Marfrig vai rompendo também essa região de preço e o que eu vejo é caminho aberto para o topinho. Então veja que os frigoríficos estão ganhando força hoje na Bolsa Valores por causa dessa principal notícia que eu trouxe para vocês do JP Morgan, tá? Tem também o setor financeiro essa semana que trabalhou com queda. Diferente aí dos frigoríficos, né? Que hoje estão subindo. Setor financeiro para baixo. Cielo afundou na semana, tá? E Bradesco vai caindo bem na data de hoje também. Reflexo temporada de balanço, turma. Temporada de balanço, tá? A Cielo, né, pegando essa informação, deixa ali impressão ruim e a ação lidera a queda na Bolsa de Valores, tá? Para quem não viu os seus resultados, tá? Está na tela, inclusive, perdendo o volume ali de transação e também número de clientes, tá? Então, infelizmente, o mercado está acompanhando temporada de balanço e aquilo que eu sempre falo para vocês. A temporada de balanço traz volatilidade e as ações da Cielo trabalharam bem na queda. Bradesco foi destaque no terceiro trimestre de 2022 quando começou a deixar o mercado preocupado com taxa de inadimplência e essa taxa de inadimplência segue preocupando os investidores. Então, o banco destaca, né, que a taxa de inadimplência pode começar a dar sinal de desaceleração, podemos estar próximo de um topo da inadimplência do bancão, tá? Desse bancão. O Bradesco lucra 4,5 bilhões de reais nesse segundo trimestre, porém, é uma queda aí no ano de 38%, tá? O banco reduz aí também previsão de crescimento da sua carteira para os próximos resultados, tá, turma? Então, a gente vê aí que, voltando lá para a tela, né, vamos ver o tamanho do movimento das ações do Bradesco. Hoje vai caindo 5,4, vai testando as mínimas e mais, né, Bradesco vai destravando daquela tendência lateralizada, vai perdendo as mínimas, vai abrindo espaço para corrigir toda esta perna que antes era de alta, abre espaço agora para correção. Próximo objetivo de Bradesco que eu vejo, 15,12. Cielo também trouxe aí como destaque de resultado, perde as mínimas e a temporada de balanço, olha como é que a temporada de balanço azeda o pé do frango na Cielo, né? Ela vai aí renovando as suas mínimas e vai próximo aí, né, quando eu falo renovar as mínimas, pelo menos aqui no curto prazo, tá? Mas vai aí com seu objetivo em 4,11 pelo gráfico diário, que seria para ela permanecer dentro dessa tendência lateralizada. 4,11 seria um fundinho, rompimento dessa região de preço, próximo objetivo 3,50, tá? Então, cuidado com Cielo, tá? Voltando para os destaques, depois do setor financeiro, o que nós temos? Vestuário, vestuário que também vai ser no destaque ao longo da semana, C&A, Lojas Renner, né? Ontem, Lojas Renner também trouxe aí os seus números, tá? Então, a empresa lucra R$229 milhões de reais aí nesse segundo trimestre, de 23, tem também uma queda. E aqui é aquele ponto, né? Ai, só porque a empresa... O Bradesco foi um exemplo, né? Pô, o Bradesco lucrou, turma, R$4,5 bi de reais. É um baita de um lucro. É um baita de um lucro. Mas e aí? O que o mercado estava esperando? Né? O que mais que chamou atenção? Né? Cielo também teve lucro. Mas o que o mercado vê de ruim? Então, não é só essa empresa teve lucro ou prejuízo. Mas e o que mais? Você tem que olhar o que mais? O que o mercado estava esperando? O que o mercado estava de olho? O que mais que diz o balanço da companhia? Tá aí, ó. Lojas Renner. Uma queda no seu lucro de 36%. Porém, as ações vão sendo destaque hoje de alta. Com o mercado de olho para frente. O mercado sempre está olhando para frente, turma. O que eles estão de olho? O corte de juros. O corte de juros tende a melhorar as vendas desse tipo de setor. Setor de vestuário. Melhora o câmbio favorável. Melhora os custos de matéria-prima também para essas companhias. E sem falar que a inflação caindo também pode trazer uma melhora nas vendas da empresa. Então, é um mercado praticamente de olho para os próximos trimestres para esse setor. Lojas Renner, C&A. Então, essas empresas ligadas a vestuário. Grupo Soma. Vamos acompanhar. Então, essas empresas ligadas a vestuário. Se dando bem hoje na Bolsa. Mesmo trazendo esse resultado. 36%. Queda de 36% no seu lucro no trimestre. Agora vem o varejo. Lucão, você não vai falar do varejão? Claro que vou ter um vídeo exclusivo e especial para vocês. Exclusivo não, porque eu vou deixar aberto aqui no YouTube. Mas gravei um vídeo somente do varejão. E lá eu falei. Magalu, via varejo e também Mercado Livre. O que está acontecendo? Que os papéis caíram. caiu bastante aí nessa quinta e sexta-feira. Então, eu destaquei. Números do Mercado Livre. Turma, para quem não acompanhou. Lucro líquido de 261 milhões de dólares. O Mercado Livre apresentou seus números na última quarta-feira. Tá bom? Pós-fechamento de mercado. Uma alta nada mais ou menos do que 113% frente ao último resultado. Receita líquida da companhia somou 3,4 bilhões de dólares. Margem ebítida saiu de 9% para 16%. GMV, que é o total de venda da companhia, bateu 10,5 bilhões de dólares. 56% das suas vendas já são feitas aí. A entrega em um prazo máximo de 24 horas. E a Fintech dela, que é o Mercado Pago, já somando um total de pagamentos de 42 bilhões de dólares. E uma alta de quase 100% dobrando aí frente ao seu resultado anterior. E uma receita líquida total de 1,5 bi. Também subindo 48%. Se você quiser ver toda essa postagem, é só seguir o nosso Twitter. O meu, no caso, LucasPena25, lá no Twitter. Que tem toda essa postagem, tem todo o meu raciocínio quanto a isso. Ou também assiste o vídeo aqui no YouTube do Teametos, que eu vou disponibilizar no sábado. Eu vou disponibilizar nesse sábado para vocês esse vídeo do que está acontecendo com o varejo, na minha opinião. Então aí você tem via varejo afundando do topo ao preço nessa sexta-feira 12%. E também Magalu tomou essa chinelada também de 9%. Praticamente quinta e sexta-feira. Reflexo, temporada de balanço, mercado livre. Petróleo também segue surpreendendo. Corte na oferta de petróleo pela Arábia Saudita e Rússia. Segue subindo o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Turma, eu gosto de sempre destacar o preço do barril de petróleo para vocês. Deixa eu só ver se está aqui. Está aqui. Olha aqui, na tela. Na tela latino. Está na tela para vocês aí a movimentação do petróleo. Petróleo que vai buscar. Está no gráfico semanal aqui, turma. Só para deixar claro. Aqui é o S. Está no gráfico semanal. Vai buscando aquela região nossa de objetivo que a gente fala no Visão Semanal. Está bom? 86 dólares. Novamente o barril de petróleo. Pancadaça para o preço do barril de petróleo. Bela alta hoje. Mais uma vez. Deixa eu ver hoje quanto está subindo o petróleo. 1%, tá? Nos últimos dias nós tivemos também esse belíssimo... Opa! Nós tivemos também esse belíssimo rali de alta para o petróleo. Caiu, né? Chegou a cair na quarta-feira. Correção. Mas já respirou. Corrigiu. E já volta a marcar altas aí. Quinta e hoje, sexta-feira. E vai testando essa região de objetivos. Só vamos continuar aí a acompanhar para ver se vem o rompimento e continuidade do movimento do barril de petróleo rumo aos 90 dólares, tá? A alta do barril de petróleo puxa aí o setor. Então, de olho, 3R petróleo, Prio, Petro, Recôncavo, tá? E nessa quinta-feira nós tivemos aí balanço da Petrobras, que ela surpreende, trazendo aí um dividendo de 15 bilhões de reais, tá? Que vai pagar aí seu R$1,15 praticamente por ação, tá? Depois eu trago para vocês aí falando somente desse dividendo da Petrobras, as datas, tudo bonitinho, data com, data X, data de pagamento, tá? E também nós temos aí também o resultado da Petrobras, né? Que um lucro líquido de 28 bi, porém tem também essa queda de 47%, né? Queda aí já no lucro da companhia, né? Então a empresa começa a ter uma baixa no seu lucro, tá? Só um detalhe, né? A Petrobras vai caindo 3% na Boos Valores na data de hoje, tá? Falando de Estados Unidos, tivemos chacoalhada por lá? Temos fatos relevantes por lá? Sim, né? Essa semana nós tivemos agência de risco rebaixando a nota de crédito nos Estados Unidos. Isso deu uma chacoalhada no mercado internacional, tá? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Até aqui no Brasil acabou dando aí uma melada, né? Nos movimentos do mercado. E hoje, nessa sexta-feira, nós tivemos também payroll trazendo aí dados de emprego por lá. O que coloca até em xeque aí, como tá falando aí na informação, né? Será que o Fed já pode começar a manter os juros por lá e daqui a um tempo começar a pensar na queda de juros? O mercado segue acompanhando esses dados econômicos lá nos Estados Unidos e precificando aí as próximas decisões do Banco Central americano, tá? Turma, deixa eu colocar na tela, só pra gente observar agora, no momento, o movimento do próprio Ibovespa, né? Ibovespa vai caindo 0,6 nesse exato momento, tá? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês 3 e meia, porque eu tenho que gravar o Visão Semanal pra vocês, eu tenho que gravar 5 mais aí pra vocês, eu tenho bastante coisa pra fazer hoje pra ficar tudo programado aí no final de semana, tá? Pra gente honrar o nosso compromisso em começar a semana no Domingão, né? Olha, aqui a gente começa a semana no Domingão, então pra gente começar a semana no Domingão, já que eu tenho esse compromisso no domingo lá em Votoporanga, eu não vou deixar vocês na mão, tá? Então eu preciso trabalhar até tarde nessa sexta-feira, então tá aqui pra vocês o movimento do Ibovespa, tá aqui mais um estudo do Terrametas, tá? Carrefour trabalha com queda de mais de 6%, Bradesco também mais de 5%, Log, também que apresentou o resultado hoje, né? Mais de 4%, Cielo, Embraer, Petrobras, 3%, CCR, Movida, AES Brasil, vários papéis trabalhando bem na queda, mas nós temos alguns destaques de alta, né? BRF, Marfrig, Lojas Renner, Mitre, Ser Educacional, C&A, Simpar, Vulk, Ambipar, Pets, Lojas Quero Quero também subindo bem. O Ibovespa na semana vai ficando praticamente do 0 a 0, né? Vai dando uma esticada agora pra baixo, tá? Vai somando uma queda de 0,37 e vai aí beliscando essa região dos 119 mil pontos. De novo, tá, turma? Eu vou esperar o mercado fechar pra gravar pra vocês os principais destaques. Visão semanal e no visão semanal eu vou deixar um recadinho pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp e não perder as 5 mais para a semana que vem, fechado? Mas é um conteúdo exclusivo que eu disponibilizo dentro do grupo de alunos, tá? Ó, outro detalhe, né? Pra sabadão eu vou disponibilizar esse vídeo do varejo. Então eu te vejo no sabadão, te vejo no sábado, te vejo no domingo, te vejo na semana que vem, te vejo todos os dias. Peço pra você deixar o seu like também. Apoie o nosso trabalho deixando o seu like e pra você não perder nenhum detalhe do nosso mercado, dos investimentos. Se inscreve aqui no canal, segue a gente também lá no Instagram, arroba teametras, porque tem uma caixinha de perguntas lá pra você participar e mandar sua mensagem por lá, fechado? Bom final de semana, aproveitem, contem sempre com o Teametras, contem sempre conosco, fechou? Fechou, pessoal? Brigadão. Ah, e contem, né? Gostou desse modelo? Os principais destaques? Os principais informações? Tudo que movimentou aí a nossa bolsa na semana? Comentei o que você achou desse novo formato. Eu quero fazer todo, toda sexta-feira, trazer um panorama do que foi destaque na semana pra gente, pra gente fechar com chave de ouro e vamos com tudo pra próxima semana. Vamos com tudo? Valeu, tchau, tchau. Fui.